E aí pessoal, beleza? Galera, dei uma lavada na motoca, cheguei de viagem lá da praia Vamos tirar aquela maridinha agarrada aí, queria ter passado a cera antes de ir, cara Só que eu lavei a moto à noite, fica uns gatinhos que a gente não vê, vem só no dia Esse é tudo borboleta, aqueles bichinhos que vai estourando aí E eu queria ter passado uma cera antes de ir, que aí eles não grudam, né? Agora tá tudo grudado aí Vou ver se eu passo uma serinha nela aqui Garra mesmo, tá? Eles estouram aí e fica tudo grudado Aí, mas só com a serinha agora pra deixar um talento Mas nos dias da viajar já tava muito apertado, não deu Mas aí, deu uma lavadinha, depois deu um talento na cera Queria mostrar aqui galera, um negócio que eu comprei, não tinha usado Tem muito tempo que eu tô querendo comprar e fica enrolando E comprei, foi uma escova de lavar corrente Galera, bom demais, tá muito show a escova Só mostrando aí Aí deu um talentinho na corrente Aí queria ter feito isso antes da viagem Lubrifiquei com o motor Ficou limpinha, cara Show de bola Só que quando eu enxuguei a moto aí O cabo aqui, tem que empossar da água A corrente ficou top aí, ó Limpíssima Lubificadinha Agora é só acelerar, né? E ó, não esquece não galera, já deixa um like pra nós Fortalecer o canal, se inscreve aí Vou tá mostrando a escova Muita gente conhece, mas muita gente também não conhece, né? E eu gostei demais, cara Gostei demais Que ela Ela facilita demais A limpeza Antes eu limpar com pincel Escovinho de dente Mas é A escova é muito eficiente E Não adianta Principalmente pra limpar Nessa parte de trás aqui da corrente A parte de baixo É muito bom, cara Muito bom mesmo Às vezes aqui na caixa de pinhão Que tem uns cantinhos Que às vezes você vai precisar num outro pincelzinho Que aí vem a parte de trás um pincel Mas ele não é muito bom não Aí Ou uma escovinha Alguma coisa Algum cantinho assim Mas no mais pra corrente É show de bola, tá? Vou tá mostrando ela aí É pessoal A escova é essa aqui Ela tem um pincel atrás E não é muito bom não O top é aqui, ó Tá? Ele Tá lá Cepas, tá vendo? Ele limpa tanto embaixo E as laterais da escova Depois você faz assim Ele vai limpar em cima e embaixo É É muito bom, cara Muito bom Escovinha Até suja Eu limpei Não limpe Mas é Eu tenho nova aqui também Até comprei umas a mais Pra vender aí Se alguém tiver interesse Comprei umas aí Tem no mercado dele Tem vários lugares Pra vender, né? Mas é show de bola a escova, tá? Deixa eu mostrar Tem um pedaço de corrente aqui Pera aí Tô com um pedacinho de corrente aqui Só pra mostrar a vocês Olha como é que ela limpa Tá vendo? Ela limpa todos os lados da corrente Quando a corrente tá assim lá na moto Você pode esfregar assim A parte de cima e de baixo A lateral Aí você quer pegar Vamos por a A outra parte de trás A corrente Você esfrega assim Tá vendo? Fica top, galera Top, top, top Tá? Gostei demais Vale a pena Não sei Que é a questão de durabilidade Quanto tempo que dura Mas Muito boa Com a escovinha Gostei mesmo Fica uma dica aí Facilitou demais Demais Então é isso aí, galera Um videozinho rápido aí Só mesmo pra mostrar Esse esqueminha aqui Fortalecer o canal Esquece Não deixa um like pra nós Valeu Tchau